Música Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Já estamos de volta aqui pela sua TV Metrópole O programa está na rede, está na mídia, recebendo aqui Dedezinho, mais conhecido como Dedezinho Locutor Com a palavra de Deus trazendo para vocês que estão em casa E mostrando como é bom, como é maravilhoso E está de bem com a vida, não é isso Dedé? É verdade Fabiola, com certeza Hoje eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de louvar o nome dele Hoje nós estamos louvando a Deus Levando a palavra de Deus para muitas pessoas Então isso é que é bom, não é Biola? Dedé, outra coisa, esse trabalho que você vem fazendo nas igrejas É convite, você prega na igreja Como é que está trabalhando essa parte lá do testemunho, né? Que chamam E essa parte de levar a palavra do evangelho para as igrejas Ah, com certeza A gente recebe muitos convites, graças a Deus A gente tem que pregar muitos cantos Cruzados, tem convidado a gente a pregar Dar testemunho, pregar, louvar a Deus Então, inclusive, nós temos Deus me deu um presente Dois presentes, que foram dois DVD Um foi gravado lá em Maranguap Na cruzada, o reino de Deus chegou em Maranguap Quer até mandar um abraço para o meu amigo Vladimir De Maranguap Que tem Vladimir, o irmão Fernando São duas pessoas que estão fazendo Tem feito muitas cruzadas em Maranguap Lá eu tive a oportunidade de pregar De louvar, né? E gravar o nosso DVD Que tem sido também outra bênção para a minha vida, né Biola? Essas imagens estão disponíveis na internet? Como é que está sendo feito o trabalho? Do DVD não, mas de testemunho tem assim Em várias igrejas Você coloca lá no YouTube No YouTube, pronto Coloca lá o testemunho Dedezinho, locutor Vai aparecer vários testemunhos lá de vida E tem sido uma bênção para a glória a Deus, né Biola? E como é que está essa nova fase de cantor, né? Que na verdade você não é tido como cantor Você está sendo um grande intérprete Trazendo as canções de outros cantores, né? De outros compositores Com certeza E lançando, quem sabe aí, breve Você com músicas próprias, não é isso? Isso, já tem uma música Composição minha mesmo, graças a Deus E do Erevereiro ainda vamos estar gravando Em nome de Jesus Preparando outras canções Para levar até o povo de Deus Canções em forma da palavra do Senhor, né Biola? E daí o trabalho rádio? Você deixou um pouco de lado? Como é que está? Porque você como comunicador Era um cara bastante irreverente, né? Trazia aquela comunicação boa Aquela comunicação bastante lado a lado com o ouvinte A gente está dando para conciliar isso aí também? Com certeza No momento a gente Não estou fazendo programa nenhuma rádio Já tive várias rádios de agóspel Já, né? Mas no momento só em rádio web, né? Nós estamos com a nossa rádio Que é Adorai FM Fortaleza Quem quiser acessar a rádio? É só colocar lá Adorai FM Fortaleza Acompanha a programação Todo o Brasil, né? E às 14 horas, duas da tarde Nós estamos lá fazendo Programa, programação Levando até o Povo de Deus A palavra do Senhor Em forma de canções, né? E hoje também você tem um trabalho publicitário, né? Onde você leva a marca Também, exatamente Com certeza Eu estava de carro de som Carro volante A gente faz locução para vários comércios, né? Aproveitar e Quiser contratar assim A nossa equipe de carro de som De propaganda volante Entra em contato com a gente O meu dia a dia está sendo isso hoje, né? O meu trabalho, né? Não tenho parado de maneira alguma Até porque a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar A vida continua E tem pessoas que Por pouca coisa Poucas coisas que acontecem Tira até a própria vida, né? Mas eu estou hoje para falar para você Que está passando por algum problema Que tem Até tirar a sua O seu sossego Sua paciência Tem Quer dizer, na verdade É atribulado bastante Mas existe um Deus Ainda que pode transformar Que pode libertar a sua vida E pode também te ajudar Assim como ele tem me ajudado, né, Biola? Com certeza Dedé O trabalho na igreja Com o pastor, né? Aceitação nas outras igrejas De você levar a palavra de Deus Esses encontros são sempre semanais Como é que está sendo feita a programação? Na verdade, hoje a gente congrega Eu e o irmão Jorlani Quero até mandar um abraço Para o irmão Jorlani Que sempre a gente toca junto na igreja Hoje a gente congrega Na igreja congregacional Adonai Que fica no Aracapé Quero mandar um abraço Até o nosso pastor Antônio Ribeiro Que é o mais conhecido como Antonino Para sua esposa Eu de Jânia E todos os membros Da igreja congregacional Adonai Quero mandar um grande abraço Para o irmão Cosmo também Para a irmã Ana Tem sido uma benção Para a minha vida Então lá os cursos Ela fica na terça Terça tem o encontro Aí quinta Doutrina e domingo Louvou e adoração Ao rei Jesus E como é que está assim Levando os amigos para a igreja Ah, com certeza Quem daquela época do forró Daquela época de palco Que você fazia Que hoje você tem assim O prazer, o orgulho De encontrar nas igrejas Ah, com certeza Como você fala no nome da pessoa Hoje eu louvo a Deus Pela vez de uma das pessoas Que é como o Felipão Felipão Tem sido um grande amigo Para mim, um irmão Quero até mandar um abraço Para o Felipão O apóstolo Eliel Rodrigues Que era o antigo Lobão A Isabel Gouveia Essas pessoas O Ivan Neto Ivan Neto Que você conhece Acho que você conhece também O Ivan Neto Que era do Forro na Veia Então muitas pessoas Forrozeiros Têm renunciado Então isso é que é bom A gente chega uma época Que a gente tem que renunciar realmente Porque é muito bom Se abrir mão de muitas coisas Para servir a Deus Porque Deus Ele é o único Deus perfeito Fiel para a sua vida Então tem assim Algum projeto Que você já esteja trabalhando Algum projeto Que você já Junto com a igreja Já está pensando no futuro Assim De transformar aquilo Que para você Seria uma mudança De conceito A vontade que eu tenho Fabiola Até eu Sempre falo para minha esposa A vontade que eu tenho É de fazer uma cruzada Ali na praça Com Esperança Legal E convidar todos os forrozeiros Que era da época do forró Sempre eu tenho vontade De chamar De convidar os forrozeiros É como Carlos Gilmar Como Felipão Isabel Gouveia Ivan Neto Esses antigos forrozeiros Então de Diolanda Também Que tem sido também De Diolanda Quero mandar um abraço para ele Então a minha vontade Que eu tenho no meu coração É de fazer uma cruzada Abençoada E que vidas Venha ser alcançada Através da palavra de Deus A minha vontade é essa Esse é o projeto que eu tenho colocado no meu coração Há muitos tempos Eu queria até convidar E deixar em aberto O convite para o Felipão Se o Felipão estiver Disposto a fazer com a gente Essa cruzada Felipão Carlos Gilmar Como eu já falei A pastora Isabel Gouveia Todos os antigos forrozeiros A gente tem esse propósito Tem essa vontade E seu trabalho igreja Está sendo só em Fortaleza Ou você está viajando No interior do estado Não A gente também viaja Dependendo dos convites Fabiola As pessoas ligam para a gente E convidam E a gente vai até onde Deus mandar E permitir A gente leva As pessoas E muitas vidas Têm sido salvas Através do nosso testemunho Dos louvores As pessoas que quando olham para a gente Quando era antigamente Veio hoje a transformação Muitas pessoas olham para a gente E falam Meu Deus Como é que pode Às vezes vem o problema Que a gente enfrenta O problema da visão As pessoas dizem O Teu hoje não mudou nada É alegre Da mesma maneira A gente brinca e tudo Mas irmãos A nossa alegria A nossa força Está em Jesus Cristo É verdade É verdade É onde você Traz a palavra de Deus Traz aquele consentimento E outra coisa O corpo Que geralmente É dado por Deus É apenas uma parte material Você tem que louvar Tem que ter sempre A autoestima do Espírito Absoluta Se fosse por isso Não nasciam deficientes visuais E você teve a oportunidade De conhecer os dois lados E respeitar a palavra de Deus Com isso Absoluta Isso é que é importante Com certeza Tem pessoas Como eu já falei para você Que esquecem Que existe um Deus A Bíblia diz que Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Hoje eu louvo a Deus Porque eu conheci o caminho Conheci a verdade E conheci a vida Que é a vida Somente em Cristo Só em Jesus, irmão Somente nele mesmo Somente o Dedezinho E para você que está em casa TV Metrópole O programa Tá na rede Tá na mídia Recebendo o Dedezinho Dedezinho locutor Amigo, irmão Bom Bom Netinho Mário Wagner Essa moçada toda bacana Kleber Cara de Osso Todos aqueles Que juntos estamos aqui Fazendo essa festa maravilhosa E você não sai daí não Viu TV Metrópole Canal 26 O programa é Tá na rede Tá na mídia Tchau 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 Tchau.